Há 25 anos fazendo excelentes negociações aqui no Chaxim, Guaibacar pra você. Você que tá procurando um seminomo de qualidade, aquele especial, acesse o site guairacar.com.br você vai encontrar todas essas opções lá, além de zero quilômetro, porque agora a loja também tem esse conforto pra você, né Edna? É isso aí gente, olha aqui uma opção pra você, zero quilômetro, isso aí, Guaibacar também tem toda a linha zero quilômetro. Então venha, acesse o nosso site guairacar.com.br, vá lá, faça sua proposta, que Guaibacar vai lhe atender prontamente. E Guaibacar está em três endereços, Auto Shop Curitiba, Auto Shop Linha Verde, que neste final de semana, ó, acende ofertas. E não esqueça gente, Guaibacar é uma revenda associada a sobrepar, isso quer dizer segurança, transparência e qualidade. Vem nos visitar, Guaibacar é tudo o que você precisa. E nós vamos lhe atender aqui na Francisco Derosso 1842, ou nos ligue 32752000, ou ainda acesse guairacar.com.br. Gente, vem aqui, nós estamos aqui prontamente para lhe atender. Aproveita. Obrigada. Obrigada.